Música Tuzi Tuzi Na página e poesia Tuzi Nguno Tuzi Nguno Me Nguno Tuzi Nguno Tuzi Tuzi Nguno Mã lãs, mã, se tu, o beragã, mã, rã, se tu, luces de ochii miei, Que vã-n-o fina, quando-mi eu respirou, ci será, oh, ci será. Noi grandi, divisibili, noi grandi, indefinibili, Noi cam, non c'estã andam mai, Pechest amore na sorgente d'acqua pura. Noi grandi, irraggiungibili, noi grandi, indescriibili, Noi cam, murim, zanzan uyan, se suluna attımışı, man kekistan bari. Noi cam, murim, zanzan uyan. 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 Mãe grande, indescribível Mãe que morremos antes do ano Se estou na noite mais amante aqui, está embora Mãe grande, indescribível Mãe grande, indescribível